Os textos da escritura propostos para a festa de todos os santos parecem ter um único movimento que orienta para um caminho ascendente, para cima. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Estes textos parecem mesmo tirar-nos do horizonte opaco e estreito em que vivemos. O horizonte da nossa terra e da nossa história para abrir o nosso olhar para o mundo de Deus. Vi outro anjo que subia do oriente. E uma multidão imensa que ninguém podia contar. Somos assim conduzidos para cima e de lá olhamos para a nossa terra com os olhos de Deus. E vemos-la, bela, luminosa, rica daquela santidade e perfeição que se refletem no próprio rosto de Deus. E quase nos esquecemos de toda a feiura, de todo o ódio e de toda a violência que se semeia nas trilhas dos nossos dias, que tornam o rosto da humanidade desprovido de beleza e de luz. Certo terráqueo, não conseguindo mais conviver com tal semblante de humanidade tão desfigurado, em versos escreveu, Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive insatisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito? Moramos no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Nesta última frase do seu poema, O terráqueo parece culpar Deus Como se Deus tivesse cometido um erro de criação Não fiquemos escandalizados Fazemos isso quando estamos ressentidos Até mesmo o mais santo dos terráqueos faz isso Santo Antão, pai dos monges, por exemplo Um dia perguntou a Deus Senhor, por que é que alguns homens morrem após breve vida Enquanto outros se tornam extremamente velhos? E por que é que alguns são pobres e outros ricos? E por que é que os injustos se enriquecem Enquanto os justos sofrem necessidade? Outro terráqueo, um músico, canta Para o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais, etc, etc, etc E conclui Está tudo errado, está tudo errado Desorientado segue o mundo Enquanto eu morro estando aqui parado Então surge a pergunta Esses dois mundos estão tão distantes um do outro Será que a beleza da santidade de Deus Não pode refletir-se no chão da nossa história? Essa terra que vemos do alto É real ou é apenas um sonho de Deus Que não se realiza E não pode ser realizado pelo homem? Penso que as respostas para estas perguntas Podem ser encontradas Precisamente na festa que estamos celebrando Ou melhor Naquela imensa multidão Que ninguém pode contar E que nada mais é Do que o sonho de Deus Acerca da humanidade Que toma forma Precisamente A partir desta nossa terra É uma multidão imensa Que não conhece mais Os limites que a maldade humana estabelece Como um começo para odiar E lutar uns contra os outros Se nosso olhar é hoje chamado a subir A afastar-se um pouco da nossa terra Para ver qual é o sonho de Deus Para a humanidade Esse mesmo olhar é Ao mesmo tempo Convidado a regressar a este nosso mundo Para descobrir com espanto Quantos dos nossos irmãos e irmãs Aceitaram sonhar com Deus Aceitaram o desafio de uma vida Aceitaram o desafio de uma vida bela e santa Aceitaram esconder Na sua própria existência Da forma mais cotidiana e normal A semente da santidade de Deus Para a deixar amadurecer Até a plenitude E esses nossos irmãos e irmãs Se tornaram sementes de vida Escondidas nos sulcos De nossa humanidade Assim eles Tornaram a humanidade Mais bela e mais alinhada Com o sonho de Deus Enfim Esses são os santos Que lembramos hoje Todos viveram nesta terra Nenhum foi poupado Das dificuldades De viver na fragilidade da carne E nenhum deles Desviou os olhos dos sofrimentos E das feridas deste mundo Elencadas por Jesus No discurso das bem-aventuranças Todos os dias Estes homens e mulheres De todos os tempos Souberam dizer não A toda lógica de morte Para dar testemunho Da possibilidade De uma alegria Uma felicidade Uma beleza Que tem como ponto de partida Um coração purificado Unificado Pacificado em Deus Anuncio este ponto De partida Com muito prazer E convicção Porque é Espiritualidade Genuinamente Cristã E singularmente Monástica O monge O monge Não trabalha no mundo O monge Trabalha em seu mundo Em seu ponto de partida Porque Quer Ser Ele mesmo A mudança Que ele quer ver No mundo Estes são os santos E se a igreja Difunde a sua memória Ao longo do tempo Humano Na verdade Com a festa De hoje Nos faz Captarmos Em um único E infinito Olhar Ou seja Numa só festa Os méritos De todos os santos Isto Para nos dizer Que viver Segundo o evangelho É possível Para nos dizer Que a beleza De uma vida Doada Na diversidade De caminhos Que o amor Sugere Continua a dar sabor E luz A nossa pobre história Para nos dizer Que a verdadeira força Que sustenta O mundo Não é A dos poderosos Mas Dos mansos Dos misericordiosos Dos puros de coração Dos sedentos De justiça Dos pacificadores Conforme o discurso Evangelico Das bem-aventuranças E tudo isto É dito hoje A nós Que somos tentados A pensar que Em um mundo Violento A beleza Da santidade É muito fraca Não pode ter Aquela voz Que grita Ao homem O absurdo De seus caminhos E de suas escolhas De morte Na visão Que João Descortina Ao nosso olhar A visão Daquela imensa Multidão Que não tem Fronteiras De raça Ou de língua Nos é mostrado Também O caminho Cotidiano Daquela santidade Que é Semente De vida Para o mundo O santo O santo É aquele Que traz O selo De Deus Impresso Na fronte Ou seja É aquele Que vive Neste mundo E o ama Mas sabe Que não pertence A ele E quando o mundo Se apresenta A ele Como um ídolo O santo Não faz nada Além de mostrar O poderoso nome Inscrito em sua fronte O nome de Jesus Para lembrar Ao mundo Que somente Nesse nome A salvação Pode ser Encontrada O santo O santo É aquele Que veste As vestes Brancas Daqueles Que estão Diante Do cordeiro Ou seja É aquele Que é capaz De viver Na dignidade De filho De Deus Livre Revestido Daquela Beleza Que nada Mais é Do que O olhar Luminoso De Deus Sobre a Criação E sobre A humanidade O santo É aquele Que passou Pela grande Tribulação Ou seja É aquele Que compreendeu E aceitou O mistério Do grão De trigo Que caiu Na terra Aquele grão Que deve morrer Para dar fruto No tom Da vida Da alegria De tudo Que é belo E bom Cresce Fecunda E amadurece Apenas Num caminho Paciente Mesmo A custa De sofrimentos Num caminho Em que Às vezes Parece Que devemos Permanecer Escondidos E sem Escapatória Debaixo Da terra Deixando-nos Moldar Pelo poder Do Espírito A grande Tribulação Desde as formas Mais cotidianas E ocultas Até as mais Heróicas Como O martírio Esse testemunho Radical De fé Que ainda Hoje Acompanha A vida De tantos Cristãos A grande Tribulação É o espaço Autêntico Da santidade Porque é o lugar Ainda E o mundo A coragem A nova terra Que será Dada No fim Dos tempos E esses homens E mulheres São para todos nós Companheiros De viagem No caminho De nossa vida No segmento Do cordeiro São como amigos Sempre por perto Que em momentos De angústia E desorientação Colocam a mão Em nosso ombro E nos convida Ao olhar Para cima E sonhar Com novos céus E uma nova terra Sem nunca Desviar O olhar Da merda Finalizo Citando Outro terráqueo Cantor De música Religiosa Que interpreta O sonho De humanidade De Deus Na canção Deus diz Agora eu lhes digo A terra Que eu fiz Sem ódio Nem guerra Sem tanta injustiça Que fere Em meu filho O homem Que eu fiz Agora Eu lhes digo O homem Que eu fiz Um homem Liberto Fraterno E aberto Fazendo da vida Um canto Feliz Será que eu falhei Sendo bom demais Será que o amor A justiça E a paz Não valem mais nada Neste mundo meu Se acaso é assim Perdão Eu errei Honra Poder E glória Ao Deus De todos os santos Amém Amém